A linha assanhada de Carlos Jorge era uma linha muito assanhada, ela era tudo ou quase nada. Era um retângulo, um quadrado, um triângulo ou um círculo. Era torta, reta, curva e semireta. Inventava e desenhava formas. Outro dia foi montanha. Se desmanchou e virou céu. Se cansou e virou mar. Se aborreceu e virou sol. Reta, curva, torta e quase certa. Certo dia virou homem. Não gostou e virou bicho. Enrolou e enroscou. Se contorceu para endireitar. Se engasgou para consertar. E embaraçou. Virou um tanto de coisas grandes, miúdas. Acertou, desacertou. Rolou para lá e para cá. Virou um ponto. Me sossegou. E você, querida criança? Se você fosse uma linha, o que gostaria de ser? 1 1 2 1 2